Cementeira com condição assistida, temos aqui a contagem das sementes, cada linha tem um sensor de contar os pagos de milho, pretendemos aqui é 90 mil plantas, que é a linha de cima, e vai havendo uma leitura consecutiva de cada uma das linhas, sempre que houver uma linha que não deite, a média vai baixar e vamos ver qual é a zona, é também importante para os duplos, quando a limpeza da raspadeira não funciona bem, o trator vai em autocondução, mesmo encostado aos aspersores, consegue-se, muitas vezes quando o ajuste não é suficiente, pode-se deslocar um centímetro ou dois ou três, o necessário, para deixar alguma folga para alguns obstáculos.